Nós vamos abrir esse primeiro bloco do nosso especial restaurante deste ano, aqui no Lyon Gastronomia, não é? Nós apresentamos sempre grandes novidades que surgem na cidade de Lyon. Foi uma das boas novidades que vem aqui para Tolentino, que já está se transformando num corretor gastronômico da nossa cidade. Eu estou aqui ao lado do chefe, o Hélio Marques Júnior, não é? O Hélio que está já acompanhando a dinâmica da casa, que ele está sempre renovando o cardápio, trazendo novas opções de acordo com as estações, os ingredientes dessas estações, né, Lyon? Isso, a nossa proposta é trocar de cardápio a cada três meses. Cada três meses. É difícil um restaurante fazer isso. É verdade. Você mudar uma carta inteira de três em três meses, só que a gente está tentando mudar isso. Esse novo cardápio, essas novidades que estão chegando, já estão sendo elaboradas. Sim, surpresa. Surpresa Lyon. A partir de março vai ser uma coisa mais exótica, uma coisa mais praia. A gente, com esses dois primeiros cardápios, foi uma coisa mais clássica, foi um italiano bem clássico. Agora vamos voltar a uma italiana com Santos. E como é que vocês fazem isso, Hélio? Vocês estudam novos pratos, elaboram, fazem degustação internamente? O Carlinhos Virtuoso participa muito, porque ele é um bom apresentador de bons pratos, né? Ele é participativo, ele é... Ele que dá o ok. Ele sempre, eu elaboro, faço as coisas. Já frequentou grande restaurante? Faço o meu trabalho, só que ele dá o ok pra mim. E nesse período, de setembro pra cá, o restaurante inaugurou em setembro, já houve aí a eleição pelos frequentadores de alguns pratos que são os prediletos da casa, né? Sim. O que a gente vai apresentar hoje é um dourado bonito, a cavaquinha sai bem e frutos do mar que saem mais aqui na casa. É, né? Os risotos também são um ponto forte daqui, né? Sim, sai, mas ainda mais sai risotos com frutos do mar. Com frutos do mar. Com frutos do mar, né? Com risotos do polvo, a Provençal sai bastante. Sai um risoto de lula que sai bastante, pesto com lula. É puxado mais ao frutos do mar. Santos pede frutos do mar. É. Uma outra característica do Lyon, não é? É que boa parte dos produtos são feitos aqui, não é? A parte toda de panificação é feita aqui e de confeitaria também, não é, Hélio? Confeitaria também, a nossa chefe, Pati Rê e Luísa. Tudo pão, massa, tudo fresco, tudo nosso, tudo trabalhado aqui, a gente não terceiriza nada do nosso trabalho. É a primeira vez que trabalha em Santos, Hélio? Hélio trabalhou no Fasano, não é? Trabalhei, fiz um pouco no buffet Fasano, trabalhei um bom tempo no buffet Marcelo Gossoni, trabalhei no restaurante Tribuquere, que é o melhor italiano de São Paulo. Sim. E me chamaram para vir para cá e trabalhar na minha cidade, né? Eu sempre trabalhei em São Paulo e nunca trabalhei em Santos. São quatro ambientes muito interessantes aqui, o Salão Lyon, o Salão Adega, não é? O Lounge Lyon e também o bar e a área lateral. O Lyon está aberto de quarta a domingo a partir das 18h30, portanto muito adequado para happy hour e também para o jantar, naturalmente, né? E aos sábados e domingos ele está aberto para o almoço, é isso? Sim, é aberto para o almoço e o nosso domingo está bem requisitado. Se quiser uma vaga no Lyon aqui no almoço, dá uma ligadinha na sexta, no sábado, para conseguir sua vaga. É, para reservar e também, não é? Ter o espaço do Laude lá em cima, que vocês estão vendo agora, com telão, com som ambiente, que está aberto para ocasiões em que você possa fazer aí festa de aniversário, casamento, enfim. O Salão Adega, não é? O Salão Adega, não é? É também uma das preferências que tem se notabilizado entre os Santistas, né? O Santista cada vez mais tem apreciado um bom vinho e a carta de vinhos aqui está muito bem selecionada, não é? É, o nosso fomelheiro Renato Espido tem um trabalho de boas casas em São Paulo e contratamos ele para descobrir. Estou fazendo um bom trabalho, um trabalho bacana aqui. Estou fazendo um bom trabalho, um trabalho bacana aqui.